Oi, amadinhas! Hoje vim com mais um vídeo de maquiagem pra vocês. Eu vou fazer essa make aqui, ó, tá? Balada Glamour, com quartetinho da Avon, coleção Glamour, tá? E vai especial pra minha amiga Renata. Eu fiz um vídeo mostrando meus quartetos da Avon. Aí ela pegou e falou assim, ah, por que você não faz uma make com cada quarteto da Avon? Então, eu fiz o primeiro, que foi a coleção Romance, e agora eu vou fazer a coleção Glamour, tá? Que é essa make aqui, e são essas cores, tá? Eu já fiz um lado, já preparei minha pele. Preparei minha pele com a base Make B, que vocês estão cansada de saber, né? Tá? É... Usei meu pó da Mary Kay. Usei o batom pêssego da Avon, essa cor aqui, ó, que já tá quase acabando. Usei minha máscara Super Choque. E a Avon 24K Ouro. E por último, usei o Cuvex, e aí eu vou falando pra vocês conforme o decorrer do vídeo, tá? É pra você, rei, espero que você goste e curta esse vídeo especial, tá? Então, pra começar... Gente, tô assistindo cheio de chama, agora tô uma empreguete louca, né? Então, vamos lá. Vou usar em toda a pálpebra um corretivo, tá? Vou usar em toda a pálpebra móvel, tá? Ó. E aí, meus amores, amadinhas? Como foram o dia de trabalho de vocês nesta Segundona Braba, hein? Vou falar pra vocês, Edu, trabalhar segunda-feira, hein? Não é fácil. Mas temos que trabalhar, porque nem tudo é maquiagem, né? Não é verdade? Então, eu tô passando o corretivo. Pode passar até em cima, abaixo da sobrancelha, tá? Em toda a pálpebra, ó. Você espalha bastante, pra não ficar dobrinhas. Tá? No olho, tá? Gente, não repara que a televisão tá ligada, porque eu tô escutando. Eu não tô assistindo, mas tô escutando minha novela favorita. Agora, eu vou começar com essa daqui. Que é a Night. Eu vou usar essa aqui, que é a Night, tá? Tá? E eu vou usar esse pincelzinho, tá? É de outro kit de pincel, nem sei qual é. E vou passar em toda a pálpebra, tá? O Night. Do quarteto da Avon. Coleção Glamour. Ó, vai passando. Ó, vai passando. Até acima do côncavo, tá? Tá? Hoje vai começar aquela minissérie, né, Gabriela Vou tentar assistir, né, porque como eu acordo muito cedo pro trabalho Mas vai ser muito boa, a Juliana tá maravilhosa, né, meninas? Nesse papel, hein? Muito linda mesmo Diz que quando ela começou a fazer essas gravações Diz que ela ficou até sem beber a água, né? Pra ela poder sentir sede na gravação Ó, passei em toda a minha pálpebra e até acima do côncavo, tá? Agora eu vou usar o grafite, que é esse daqui, ó No côncavo e no cantinho do olho, tá? Aí eu vou pegar Eu vou pegar esse pincel aqui É do Boticário, tá? Dá uma Aqui no cantinho, ó E agora Marcar o côncavo, né? Sempre olhando pra ver se tá igual o outro olho, tá, meninas? Nossa, esse quarteiro da Avon é maravilhoso, viu? Ó Depois você vai esfumar isso aqui, tá, meninas? Vou dar uma esfumadinha, tá? Ó Agora eu vou pegar O preto, tá? O preto você vai fazer um delineado, ó, tá? Com esse pincel chanfradinho De um kit fuézinho Que vem na minha paleta de 96 cores Então você vai pegar esse pincel chanfradinho E você vai umedecer ele Eu já tenho minha água aqui, ó Vou dar uma molhadinha Molhei Agora eu vou passar No black, tá? No black E vamos fazer o delineado, tá? Ó Não, não, não 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 Olha, a mamãe só vai juntar com o ventinho E daqui a pouco tem carro Tá bom? Faz o delineado E olhando sempre pra ver se o outro olho tá ficando igual, tá, meninas? Ó, aí você vai puxar, que nem esse aqui, vai puxar, ó Ó, viu? E aí você vai puxar um pouquinho Ó, vai puxar um pouquinho pra dentro, o traço, ó Que aí você vai esfumar, esfumaçar Tá? Agora você vai pegar esse pincel aqui da Avon, esfumaçar e vai esfumar esse preto Misturando junto com o grafite Tchau 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 Tá faltando eu fazer mais um tutorial pra Super Lili do canal Super Lili Beauty Ou Beauty, uma coisa assim Tô devendo pra ela um olho pretão que ela pediu Uma make também, outono e inverno que me pediram Então ficou assim, meninas, ó Tá? Espero que você tenha gostado Ó, eu usei todas essas cores Primeiro eu usei essa aqui, a Night Depois eu usei a grafite Depois eu usei o preto e depois o branco perolado, tá? E ficou assim, ó Bem simples e fácil Hum, com a serra no nariz Espero que vocês tenham gostado, tá? E, ó O batom é o Pesco da Avon O Blush Ah, esqueci É do Blush Foi esse aqui Do Boticário, tá? Um coralzinho, ó A cor 2 E é isso Espero que vocês tenham gostado Ah! Que espero que vocês tenham gostado do quê? Tava esquecendo Ah, a louca que já é terminando o vídeo Você terminar de passar o rímel e tudo, ó Aí eu vou usar esse branco, ó Eu usei um branco aqui embaixo Eu vou usar aqui Gente, tô toda louca, perdida Já ia terminar o vídeo Eu vou passar, ó Com o mesmo pincel Que eu fiz delineado em cima Eu vou passar embaixo também Com a sombra black Por isso que eu vi Que eu tava Tava muito rápido, né? Meninas Que bafão É a treva, hein? Já ia terminando o vídeo Sem passar o A sombra embaixo O rímel O cuvex, ó Passei Eu usei cuvex Nesse outro olho aqui, ó A louca aqui, ó Tá Passei a sombra black Embaixo E agora eu vou usar Esse lápis aqui Que é da Natura É É branco perolado, tá? Passa na linha d'água Que nem esse aqui, ó Ó Agora eu vou usar A minha O meu rímel 24K Da Avon Nossa Essa agora Foi boa, viu? Ia terminando o vídeo Sem terminar de fazer maquiagem A louca aqui Eu não gosto de usar Muito cuvex Não, viu, meninas? É a primeira vez Que eu tô usando cuvex Nessa make Ó Aí você Que tiver cílios Postiço Pode colocar Vai ficar mais Chique Mais chiquetosa Ó Tá Deixar dar uma secadinha Gente, meninas Minha pele É oleosa É demais, viu? Eu tenho toda hora Tá passando Um pó Ó Agora eu vou usar O cuvex Não é de marca Não é de nada Ó Segura Essa make Ficou linda, hein, meninas? Eu gostei Ó Mais um pouquinho Aí você Vem de novo Com Super choque Ó Agora sim, né, André? Agora você pode Finalizar o vídeo Acho que caiu Foi tudo Então, meninas Ó Ficou assim a make Ó, Rê Pra você, ó Ficou assim, ó Meninas Agora sim Vou finalizar o vídeo Espero que vocês Tenham gostado E desculpe aí Pelo ter me embananado Toda, né? Então é isso, meninas Um beijo Agora sim Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau